E aí galera de Brasília, Comando 061, Busquei e Los Lux Produções, estamos aqui no Complexo Alemão em busca de parcerias, patrocínios e mais conhecimento. Em breve estaremos em Brasília com mais novidades. Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o MV Bill, queria mandar um recado direto para o Comando 061. Se liga rapaziada, vamos procurar coisas legais para se envolver, coisas boas, coisas produtivas, afastar daquelas coisas que podem te fazer mal, buscar sempre o progresso. E educação né cara, tudo que você faça aí dentro do projeto não elimina aquilo que você tem que fazer dentro da escola, é uma conciliação, as duas coisas são importantes. Em breve vou fazer uma visita para vocês aí, abraço para geral, tamo junto. E aí galera de Brasília, diretamente do Rio de Janeiro, Coletivo 021, de Campo Grande, Rio de Janeiro, Zona Oeste, diretamente da Rocinha, mando um abraço aí para o Coletivo 061, Produção Los Locos. Ó galera, continua nessa luta aí, a parada aqui o bagulho é doido, o bagulho é doido em qualquer lugar, tá ligado? Então continua com essa cultura aí, que a cultura vence sempre, o rap, o grafite, a música, mano, não desiste mano, que o bagulho é doido e o processo é lento, tamo aí, valeu! Agora curtam um pouco o visual daqui do Complexo do Alemão, direto do Teleférico, morrendo de medo, eu não, mas a resta da turma tá. O meu cinegrafista tá tremendo igual o Vara Verde, ó. Falou galera, é isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!